Olá pessoal, aqui é o Diabo, só para lá então aqui é mais um episódio de GTA Vice City Definitive Edition ou GTA Vice City Remastered, como queriam chamar-lhe Vamos então aqui hoje a mais uma missãozinha Pode ser ali mesmo? Não, para aquele senhor ali Bora lá, vamos a isso Está aqui o nosso carro, está a largar fundo, esquece Não se esqueça de fazer o seu carro, não é? Sai daí senhora O que é isso meu, você é de biquíni Isso é muito inseguro Pessoal deixem o like e se por acaso são novos por aqui Inscreva-se no canal, saem dois vídeos novos todos os dias Desculpe senhor, e bora lá És um perigo meu Tiro tem no shopping Mais uma vez amigos, estou de parte que não tiver musica, a gente não sabe o porquê Não tiver musica, não tiver som Isso parece delicioso, hein? Trapa-te um snout Ah, não, 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 não obrigado Tommy, você é como um vento pomposo Que me liberou da corrupção Mesmo, eu tenho que parecer a morrer o seu passamento E continuar com o negócio como usual Isso não me fica mais perto do meu dinheiro Tommy, meu amigo, você não está na liberdade agora Agora, aqui, nós fazemos coisas diferente Eu vou continuar Encontro o contacto no shopping Já sabem, mais uma vez amigos, volto a avisar-te Por acaso estes pequenos trechos não tiverem som É devido aos direitos de autor Não tenho escolha A não sei cortar Porque, enfim O Youtube não deixa A indústria da música também É aquilo que é Não vale a pena Eita Para não atropelar aquele tipo Para não atropelar aquele tipo Para não atropelar aquele tipo Parrei com a árvore Para não atropelar aquele tipo Parrei com a árvore Já está a largar-me o carro, meu Vamos comprar também daqui Acho que está bom Para já É, espera aí Já tens colete, maluco Então Temos de sair Calhar e voltar a entrar Espera aí está Oh Ah, estás lutado Lutado Oh, dá Boa Ok, colete é sempre Muito bom Não Não O que é que tu queres, pá Queres o quê, meu Diz lá o que é que tu queres Oh cara do otário, meu Diz lá o que é que tu queres Oh cara do otário, meu O otário, meu Eu preciso desse carro Eu preciso desse carro Get out of my face Por que que o gps não está a mandar para trás Ah, já está assim o carro voa Tá bom O que é que o gps me está a mandar novamente para aqui Já comprei a munição Qual é a cena Já comprei Até demais Enfim, não entendi Vamos marcar aqui no mapa. Continua a mandar-me para trás no GPS. Já comprei munição amigo. Faz-me municópio? O icon no radar é um triângulo e indica que o alvo está acima do jogador. Ok, vou deixar o carro aqui. Ele está todo danificado. Vamos entrar no shopping. Ele está lá em cima. Vamos ter de subir. Então como é que eu subo aqui? É também. Como assim? Não, não apanho isso. Ah, é por aqui? Sumi-ma-sen! Eu perdi na minha cidade. Olha a missão! Vamos fazer o quê? Ah, vou falar com o outro. Zerine, ela está muito fria esta vez. O quê? Ah, como? Olha, o Cortez me enviou. Só dê-me as frutas. Não se preocupe. Oh, d'accordo. Precisa, imperialista americano. Essa é a propriedade de um governo francês. Enda-se! Você é um idiota americano. Eles te seguem aqui. Eita! Vai! Sai daí! Vai, 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 vai que eu estou afimido. Não! Onde é que tu vás, mano? Isto não vira nada, mano. Vai! Antes que eu perca. Sim. Demei o reformato americano na roda terra. Eita! Como é que se esparam ali na moto? O que está de pé? O que está de pé? Segue? Não, maluco, é sério? Eventualmente esta estrela vai acabar por desaparecer Bora lá O que é isso? O que é isso? Acabei O carro ainda está aluno Vai, 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 segue Ok, chegamos ao nosso destino Precisava uma coisinha, amigos Ok, só para confirmar que realmente isto está a gravar Está feito, temos outra missão para fazer aqui Vamos já fazê-la, que se lixo Se morrermos, olha azar Vamos ver-me já aqui ao pé, não vale a pena Vejo os da guarda Um tiro que tem nunca é bom Vamos ver o que tem que fazer com as coisas Cabe? 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 Vamos lá, tem que ir Vamos lá, tem que ir Vamos lá, tem que ir Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aqui Stop para você A culpa foi vossa A culpa foi vossa Lembre sempre disso Entenda o apelado Carlos Aqui pouco o carro está árduo. Então, deve ser com o carro. Vamos ver se é. Você deve ser Koltes' nova arma. Até que mais oportunidades vençam. Eles estarão aqui qualquer momento. Nós dois melhoramos ter um bom ponto de vantagem. Ok, eu vou pegar o balcone, você pega o bairro ao lado da árdua. Ok, lá para cima então. Espera. É esta aqui. Kruger. Eles chegaram, observe a negociação e proteja... Eu digo não para isso, cara. Isto é o que eu chamo de negócio de serios, cara. Quem você acha que você é? Não se preocupe, eu tenho você cobrado. Os homens deles estão sendo cortados. Eles estão sendo cortados. A gente está cortado. Noback... Ouça. O que eles estão? E aí? Ah... Por que vou fazer? A nova arma de cortes. Até mais oportunidades de vencer. Eles estarão aqui em algum momento. Temos um bom ponto de vantagem. Ok, eu vou pegar o balcone e você pega o bairro ao lado. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Ok. Oh! My money! Don't just stand there you pricks! Chase that dickhead down! Go, go, go! Go, go, go! O que é isso? Sai da frente meu! Vai 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 vai! Boa! Hum! Vou andar para a Mech! O que aconteceu? A culpa foi tua! Eu te vejo lá! Vai vai vai! Segue segue segue! Muita hora! Pra aqui? Não! É de luta agora! Precisa de um dólar. Eu vivo! Pegue a cabeça. E tudo está a respeito de você. Qual é o seu nome? Tommy. Eu te vejo logo, amigo, eu acho. Caramba! Onde está esse cara, Lance? Onde está o clube, Lance? Tommy, é Ricardo Diaz. Quero agradecer-te por me olhar, meu amigo. Tenho essa precoceza, ele disse que você é o verdadeiro, meu amigo. Por que não venha me ver? Preciso de um cara como você. O que eu tenho agora são fãs. Fãs fãs em todos os lugares. Eu te faço realmente rico. Ok. Vida. Rampas aqui, com certeza, para nós pularmos... Na mota. Outra vez? Outra vez? Fazer este salto aqui. Oh, moleque. Aquela mota não anda nada. Eu não vou tentar fazer aquela mota mesmo. Oh, mas fui mesmo fazer aquele salto. Roubaram uma mota estes otários. Eu vou te fazer uma mota, garota. Oh, menina. Estou tão bem. Bom, enfim. Ora. Onde é que está o... Onde é que está... Está para lá. Tá, primeiro temos de dar um save. Já fizemos muita coisa. Já fizemos muita coisa. Eita, senhor policia então. Você esqueceu de dirigir? O meu pai da policia. O meu pai da policia. Desculpe, senhor. Vou tentar com esta mota. Mas acho que não vai dar. Ah, maluco. Por pouco. Vai. Novamente. Ah, ajuda. Estes da mota eu tenho que ir para o fim. Bónus de empinada traseira. A tua foi sua. Segue pulou para o frente. Não. Não. Última tentativa, se não conseguimos tentamos mais tarde novamente. Vai vai vai, subiu. Não, não deu. Ok, vamos lá, já chego aqui. Acho que é uma moto mais potente. Bora lá. Olha, aquela era boa. Só para mais tarde. Dar aqui um save, vamos ao telefone ver o que é que se passa. A missão é aquela. É para a missão secundária, penso eu, mas vamos fazer. Deixa eu dar aqui um save. Que é sempre bom, nada mais. O traidor pode ser aqui. Tá. Eita. Vamos lá. Ok, agora... Temos de ir... Para... O que é isto? Isto é muito longe, vamos para cá. Vamos fazer esta missão. Uma namorada é uma... Uma namorada, não é uma namorada. Um, dois, três... Um, três... Um, dois, quatro... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três. Um, dois, três... Um, dois, três. E o outro... Senhora, começou o carro, com urgência, sim? Mate a esposa. Ok, vamos lá. Como, como que eu faço isso? Um acidente, não usaram, não está? É um acidente. Boa, Tiago! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa! Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa. Boa! Boa, boa! Isso vai te derrubar. Isso vai te derrubar. Vai. Isto é lento para um caraço. Vai 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 vai. Vai lá que eu estou com pressa. Sai um da frente. Você está me levando bem. Está correndo. Foi uma coisa. Está correndo? Não é isso aí? Docegar o meu cacete! Jura? Já?! Não duro nada! Eita, ela já se está a distanciar muito. Bom, dois carros meus, que foram pelo que caralho, esta tipa ainda está viva, o caro dela é blindado de certeza, meu. Os meus é que são feitos de plástico, papel. Já foi, é isso, maluco. Pois, é bem. Aqui mais um save, mais um savezinho e vamos a mais uma missão. Bora lá. Vamos para o D, que é o Dias, acho eu. E temos ali o Avery, vamos aqui ao primeiro ao Avery. Parece ser mais próximo. O que é Jacky? Isto está melhor. Sai, 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 sai. Vai andar, meu. É andar, então. Ficas cá dentro. Ficas cá dentro. Ficas cá dentro. Ficas cá dentro. Ficas. 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 Tocada de sorte Tocada 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 de sorte Tocada de sorte Tocada de sorte Você com o meu filho? Oh sim Bem eu preciso de um tênis Tocada de sorte para deixar de alguma coisa E você me olhe como o tipo de cara que o persuasão A persuasão é o meu forte Sim ele vai estar no clube do Golf Course Eles não permitem armas Então os seus guardaços não estarão pegando Direitos Vá com ele Vá com ele 8 tonos de crap Aqui agora Eu tenho uma memória E cara você vai precisar de mais roupas apropriadas Sempre Bora lá Esse é meu novo amigo Eu nunca tive um amigo com ele antes Ok Jogport Onde é que ficou Jogport? Onde é que ficou Jogport? Jogport? É aqui? Ou é do Rafael? Não sei Vamos ver Isso é todo dia cara! Move! Vamos! Vamos! O que é que é que é que é? O que é que é que é que é? É aqui mesmo? Jogport? Bora lá! É isso eu? Beleza, garoto Mas você não me vê, garoto Você pode me dizer como... O que é isso? Ah, mas vamos levar a motosserra Ótimo Vamos apanhar aqui um carrinho de gol Quem é esse cara? Os garoto Maluco Agora é uma perseguição de carrinhos de golfe Bora lá Salve Eu odeio a vitória Ah Ah, não Sério Fica de perto Ele vai ali Ele vai ali Lá, lá, lá Isso é ilegal, esporte! O caixa comum me acalte! Você viu? É uma caixa ou uma moa? Não posso... Não vou ver isto Segue ai... Segue ai... Então meu... Então meu... Então meu... Então meu... Que morreu a... Este é o meu presente de graduação Vai, 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 corre, corre Vai Malu, aquilo é muito lento com isto Vai, 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 corre Está sem stamina, vai, vai, vai Ah, vá lá, meu Ah, juras? Sport, por favor, um pouco de decorum SPF, eu não tenho certeza de que é isso Tem que apanhar as minhas armas, espera aí Ela manda as minhas espigas no seu corpo Topzão, ali na câmera os gronças a correrem atrás de nós Lindo, ai maluco Enfim, sol Vou terminar por aqui o episódio, tá Espero que tenham gostado do episódio Deixem o vosso likezinho se por acaso são nós por aqui Inscreva-se no canal, saem dois vídeos novos todos os dias Temos muitas séries, muitos gameplays Ativem também o sininho com o duplo clique para receber as notificações Cada vez que eu gostar um vídeo novo aqui no canal Fiquem bem amigos e... Até à próxima